Só tá bom! Se o pé é animado, vou atrapalhar Se ele usa peito, vou usar sapato De qualquer maneira, eu tenho o melhor pai do mundo Vai você, meu herói Sempre eu vou te amar Pois é glória do meu coração, meu paizão Vai você, meu herói Sempre eu vou te amar Que seja a bênção e o irmão, meu paizão Vai você, meu herói Vai você, meu herói Sempre eu vou te amar Que seja a bênção e o irmão, meu paizão Você é um cara tão legal, mas você é igual Se o pé é genadinho, vou atrapalhar Se ele é gatinho, não voado De qualquer maneira, eu tenho o melhor pai do mundo Se o pé é animado, vou atrapalhar Se ele usa peito, vou usar sapato De qualquer maneira, eu tenho o melhor pai do mundo Vai você, meu herói Sempre eu vou te amar Sempre eu vou te amar Você glória do meu coração, meu paizão Vai você, meu herói Você é meu herói Sempre eu vou te amar Que seja a bênção e o irmão, meu paizão Vai você, meu herói Sempre eu vou te amar